Hoje a noite Hoje a noite é bela Vamos à capela Sob a luz de velas Felizes a rezar Ao soar o sino Sino pequenino Vai o Deus menino Nos abençoar Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Hoje a noite é bela Vamos à capela Sob a luz de velas Felizes a rezar Ao soar o sino Sino pequenino Vai o Deus menino Nos abençoar Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Abençoe Deus menino Bate o sino pequenino Sino de Belém Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Abençoe Deus menino Este nosso lar Abençoe Deus menino Este nosso lar Abençoe Deus menino